Música Eu tava sozinha aqui em casa Aí começou os ruídos da janela aqui Batendo demais, quase assim a ponte quebrada Eu tava sentada na sala e assistindo jornal Porque eu tava falando, assisti jornal Aí os ruídos estavam em tempo de quebrar Eu falei, meu Deus, aqui nunca deu o tremor de terra Será que a terra tá tremendo? Eu tava dentro de casa Aí eu falei assim, agora eu vou almoçar pra me ver a novela E eu só percebi que tinha alguma coisa de errado Quando eu ouvi um barulho intenso E o barulho foi aumentando E eu não entendi o que que era Primeira coisa que a gente pensa é nos irmãos, cara O que que aconteceu e tal Aí dá aquela coincidência que você liga pro telefone deles Ninguém atende Pô, aconteceu alguma coisa Nossa, parece que a gente tá pegando fogo Aí meu marido falou assim, eu vou ver o que que é Quando eu saí aqui, ali do outro lado já tava só que é poeirão Quando eu cheguei na porta da minha sala Que eu olhei a minha esquerda Que eu vi aquela poeira imensa de minério E árvore quebrando E um barulho muito alto Eu só pensei em correr Aí quando meu marido chegou cá fora pra ver Ele falou assim Não é a dela, é nem fogo não É a barragem que estourou Como assim a barragem estourou? Não teve um aviso, ninguém falou O que que é isso? E não entendia a situação O barro já tá chegando aqui perto A sirene não tocou Sabe, foi igual fonte de rua Aí quando a gente chegou na rua Eu vi todo mundo lá chorando E aquela coisa Eu tô assim, gente, o que que tá acontecendo? Aí alguém, eu nem me recordo Que eu fiquei tão nervosa A barragem estourou Eu sou nascida e criada aqui Inclusive eu Eu lembro das primeiras pedras De minério que foram arrancadas ali As minas da Companhia Vale do Rio Doce Na chamada Zona Ferrífera de Minas Gerais Mais de 10 mil empregados Colaboram para o crescimento da Companhia Meus antepassados, bisavós Falavam que aquele terreno ali era da gente Só que meus avós falaram que Aquilo ali não tinha valor Porque era muito só pedra Eu nem sei o que que eles fizeram com aquilo Mas isso aqui, esse lugar aqui Era nosso, que era bom demais Esse lugar nosso aqui Roça, né? A gente vivia muito tranquilo aqui Por isso que agora a gente A gente está estranhando Com essa problemada toda Que está acontecendo aí A gente perdeu várias pessoas ali dentro Meu neto está ali Eu sou grata E tem muito conhecido também, sabe? Que foi criado aqui com a gente Está ali dentro Naquele barro ali Eu creio que aquilo ali É uma coisa que podia ter sido evitado Mas a firma não tomou providência em nenhum Até que aconteceu Não dão informação do que está acontecendo com a gente aqui Você não tem informação nenhuma Eu estou enterrando 12 dias hoje Que eu espero por um resultado De encontrar meu filho Ninguém dá valor Vem me procurar Para falar Seu filho está aqui Quando conversa comigo É vir procurar se eu estou bem Como é que eu vou estar bem Se eu perder meu filho? Enterraram ele na lama Está lá Ninguém me dá notícia Ele veio para cá para trabalhar Não foi para morrer não Porque tem poucos dias que foi casado Tinha a esposa dele Tinha a casa dele E eles tiraram tudo isso dele E para completar Estão tirando ele de mim É vir para cá Todo santo dia Esperar um resultado Ver se alguém vem me confortar Para falar comigo Aí encontraram teu filho Nem que seja um pedaço dele Eu quero ele de volta Eu quero enterrar meu filho Tudo por causa da ganança Do infeliz que não soube ter controle No que ele estava fazendo Ele só queria dinheiro E mais nada Só dólar que ele queria Ele não estava importando O tanto de vida que ia perder não Cadê que ele não vem aqui Pegar na minha mão E procurar o que é que eu estou passando O que é que aconteceu com o meu filho Ele não vem Eu não conheço ele Eu só sei a fama Que ele destruiu o meu filho E destruiu vários filhos Aí é muita mãe chorando É muito pai chorando É muito irmão chorando É um dos maiores massacres Cometidos pela Vale E um dos maiores massacres no Brasil A gente estima que vai passar De 400 mortos Então a dor dessas famílias A dor de perder um ente querido É muito forte Nenhuma barragem rompe do nada Significa que ali Ocorreram negligências Ocorreu a diminuição de investimentos E o que eu pude perceber Acho que a primeira semelhança As mineradoras não se importam Com a vida das pessoas As mineradoras elas tentam impedir A auto-organização das pessoas Elas criminalizam os movimentos Populares e sociais Que vão atuar Ou que já atuam Na região De forma a responsabilizá-los Por aquilo que é a responsabilidade Das consequências do crime Então ela faz esse controle Ela tenta controlar o impacto Na sociedade do crime Que ela comete Então as informações Elas não são todas dadas de uma vez Em 2015 A Samarco teve a cara de pau De dizer que havia um abalucismo E que portanto A primeira justificativa Para o rompimento Poderia ser isso Então elas controlam As informações Que a população vai tendo acesso E faz o controle também Dos processos Para determinar Quem é atingido Pelo rompimento De uma barragem E no nosso caso agora De Brumadinho Eles controlam Controlavam no início A lista inclusive Daqueles desaparecidos A atuação da Vale É clara Ela inclusive Ela está mais profissional Do que no crime de Mariana Ela montou uma estrutura Que estranha a comunidade A comunidade não participa Daquilo que inclusive Ela era dona Então ela ocupou Tudo aquilo Que é de Assistência aos atingidos E com uma postura Extremamente Eu diria Truculenta De tentar ter Todo o controle Das informações E ingerência Em relação aos atingidos Era Samarco Que dizia O que o atingido Tinha direito Era Samarco Que invisibilizava As mulheres Porque na concepção Da Samarco As mulheres Não tem renda própria Elas dependem Da renda Da casa E no reconhecimento Do atingido Reconhecia o homem E desconhecia a mulher Como atingida Os sibeirinhos A situação é muito crítica Porque a Samarco Não reconhecia O seu direito E aí no sentido Da recuperação Da sua imagem Cria uma fundação Elas tem gerência Direta Nos atingidos Através de uma fundação Que elas comandam Que a renova Que renova Os problemas Na verdade Cada vez mais E isso a gente Está lutando agora Para não se repetir Na bacia do Paraupeba E aqui em Brumadinho Começou tudo Depois da tragédia A gente continuou Dormindo aqui Os helicópteros Passando As paredes Balançando Aquilo negócio todo Aí eu fui avisando O pessoal lá na frente Falei Gente O telhado da minha casa Está destelhando Está destelhando Espera que a gente Vai lá olhar Para você E não tiraram A gente daqui A gente continuou Aqui Aí foi até que Chega um Um dia de manhã Que a gente Estava dormindo No outro quarto Lá dentro Escutei um barulho Que eu olhei aqui Essas telhas já estavam Tudo voando Para cima E eu e meu sobrinho Como o outro irmão meu Já tinha saído Para trabalhar E meu sobrinho Saiu correndo Deu tempo Para pegar nada Eu falei Gente Não está como A gente ficar aqui Arriscando a nossa vida Com os helicópteros Passando E como vai parar Os helicópteros As buscas do pessoal Não tem como Aí cheguei lá na frente Procurei o pessoal Para ver se eles Colocavam a gente Em algum lugar Nos primeiros momentos Ele falou que Não podia Estar assumindo Nenhum aluguel Para a gente E tal Todo jeito Que eu fiquei Com a minha roupa Do corpo Até que vinha Um temporal E aí Que você está vendo Molhou tudo Começou por esse quarto Passou pelo outro Molhou Quebrou minha televisão Não é Como se diz Dá para a gente ver Alguma coisa Agora a gente está Lá na outra casa Sem nada Dormindo no chão Ninguém dá apoio Em nada Está triste Aqui tinha forro Rancou tudo Olha aí Para dentro E mais nada Isso foi causado Pelos helicópteros Porque eles estão fazendo Os voos arrasantes As manobras No campo Do lado E o helicóptero Passou baixo E já foi tirando As telhas Derrubando tudo Eletricidade De pendurada Eu tinha que desligar O padrão Desligar a geladeira Perdi meus alimentos Que estavam dentro da geladeira Tudo Porque ninguém Correu atrás Para estar me socorrendo O que aconteceu Em volta Isso é um crime Isso é Tentativa de homicídio Quando eu trabalhava Lá dentro Ela falava Que a vida Em primeiro lugar É uma mineradora Que é mundial Ela tem Tecnologia muito avançada Para ela saber Que uma barragem E assim Isso já veio acontecendo Não é a primeira barragem Que estoura dela Aquele tanto de cova ali Esperando já O pessoal chegar Porque o próprio cemitério Aqui não suporta O pessoal Que está para desaparecer Aí estão Essas covas abertas Esse sofrimento danado Esse barulheiro Com a cabeça da gente Até na hora Dormindo Você escuta Esse barulho Eu fico imaginando Depois que acabar Tudo O barulho Que vem o silêncio O psicológico Do pessoal Aqui Como é que vai ficar 2010 Teve uma lei Que garantiu A agência nacional De águas Fazer um estudo E uma listagem Dessas barragens Primeira constatação Até 2017 A agência Conseguiu listar 24.092 barragens Dessas Apenas 58% 13 mil e poucas Tem algum tipo De liberação De outorga Autorização E licenciamento A maioria Está informal Ou seja Mais de 42% São informais Não tem nem sequer dados Por incrível Que pareça Dentro Dessa listagem Tem as que estão Em situação De maior risco Aqui em Minas Gerais Por exemplo Tem das 740 Barragens 50 estão na lista De maior risco Nessas 50 Não estava A barragem De fundão Que rompeu E não estava A barragem De brumadinho Da mina Do código Do feijão Ou seja Essa questão Da segurança De barragens É uma verdadeira Caixa preta O marco é 97 Com a privatização Da Vale do Rio Doce Foi um escândalo Uma empresa Que valia Mais de 100 bilhões De reais Na época Ser vendida Por apenas 3 bilhões Ou seja Foi entregue A especuladores Privados E a partir daí A empresa Então deixa De ser estatal E passa A ter uma outra Lógica Que é garantir O lucro Acima de tudo E de todos A polícia Do Rio de Janeiro Acaba de dissolver A força Uma manifestação Contra o leilão Da Vale do Rio Doce O leilão Que estava marcado Para amanhã cedo Foi suspenso Por causa De várias liminares Conseguidas na justiça Contra a privatização Da empresa Os manifestantes Estavam desde O começo da tarde Na frente Da bolsa De valores Do Rio Agora há pouco O batalhão De choque Da polícia Militar Chegou E dissolveu A manifestação Com bombas De efeito moral A Vale Precisa Ser privatizada A companhia Vale Do Rio Doce Está agora Nas mãos Da iniciativa privada Nós estamos Vivendo um ciclo De 20 anos De privatização E agora Começamos a escolher Os efeitos O mundo faz guerras Pelas riquezas Pelos recursos naturais O mundo está em guerra Pelo petróleo Pela água Pelo controle Do petróleo Da água Pelo controle Das terras Pelo controle Dos minérios E aqui no Brasil Lamentavelmente A gente tem uma elite Que não tem nenhum Projeto nacional Ela é subserviente A um projeto De exploração internacional Ela não se importa No último período A lógica do neoliberalismo Ele impõe ao Brasil O preço De continuar Sendo uma colônia A Vale está dizendo Que se ela Paralisar As barragens De minério Que ela tem hoje Cinco mil Trabalhadores Vão ser despedidos E ao mesmo tempo Ela fala Que eles vão Ficar empregados Então o que nós Também queremos Discutir com os Trabalhadores Por que privatização Mata atingido E mata trabalhadores Também Então nós queremos Discutir o modelo De mineração Inclusive que tem Aqui em Minas Gerais A precarização A maior parte Dos trabalhadores Que morreram No crime lá em Mariana Eram terceirizados A Samarco Chegou a ter 60% Dos seus trabalhadores Terceirizados E tudo também Tem a ver Com o sistema Econômico Que não é brasileiro É mundial É preciso manter As suas taxas de lucro É assim que as mineradoras Pensam Trabalhava para Brasanitas Empresa Terceirizada Da MRS E A MRS No caso É a que Faz o transporte Do minério Com os vagões De trem E lá dentro Da área da Vale Eu fazia a limpeza Dos vagões E estaria trocando Turno com o Claudio E o Levi Infelizmente O Claudio Que faleceu E o Levi Que até agora Está sumido E eu não tenho notícias dele Infelizmente É complicado Porque o pessoal da Vale Pelo visto Não quis alertar Ninguém Nem mesmo Os próprios funcionários De classe mais baixa No caso Com os cargos Mais simples Provavelmente Ele não sabia Porque Vamos supor Que os chefes Deve que Quis esconder Para não Deixar todo Muito preocupado Nenhuma empresa Quer ter prejuízo Por conta dos funcionários Não quererem trabalhar E se eles soubessem Que lá no pé da barragem Estava vazando Eu acredito Que a maioria Dos funcionários Bater o pé E falar que não ia Ficar lá Em área nenhuma Que era para baixo Da barragem Aqui sempre foi um lugar Muito bacana Eu gostava muito De ficar aqui Hoje eu já nem sei Se eu vou ficar aqui Nesse lugar Porque não sei O que vai ser Da mineradora Vale E da Amibe Não dá para me falar Ao certo E aí as famílias Não sei o que vai ser Delas Porque Assim Como que eles vão fazer Para trabalhar Na situação que está agora Entendeu Fora que A gente está sofrendo Por conta dos familiares E amigos Que a gente perdeu Né Quem perdeu Parente No caso Como eu Toda vez que for Passar na estrada Que eles vão liberar Vai estar pensando Nó É Meu primo Tudo Vim aqui Na minha casa Direto Agora Estou lembrando Aqui Estou passando Aqui Morreu aqui Por causa da lama Da Vale Vai ficar Aquela tristeza No coração Da gente Mesmo que a Vale Indenize E tudo mais Dinheiro nenhum Vai Apagar essa tristeza Que a gente tem No nosso coração Não Não tem como Porque eles eram Muito especiais Para a gente Os amigos E os primos No caso Tive Picado E eu tinha o sonho De estar terminando Essa casa Fazer de tudo Para ela ficar pronta O mais rápido possível Para eu poder Ir morar aqui Com a minha noiva E agora E agora Não sei o que vai ser Daqui Não sei se Vou conseguir Terminar essa construção E Estar Vindo para cá Com a minha noiva Entendeu Se por acaso As coisas não voltassem Como era antes Tem emprego E tudo aqui Para a gente Infelizmente Eu vou ter que ir embora Deixar As coisas Para cá Para trás Nascesse no sábado A ficha não caiu Tanto eu Posso falar Quanto Os meus conhecidos A gente Nossa Ficamos Abalado Choramos muito E a Vale Nada No sábado Amanheceu Ainda que Todo o transtorno E a Vale Nada A Vale Pode se dizer Que ela foi aparecer Aqui no domingo E eu nem sei Te falar que horas Porque no domingo Acho que teve Reunião Alguma coisa lá em cima E no domingo Que começou a noticiar O Parque da Cachoeira Também Porque até então O Parque da Cachoeira Não existia Nem para a Vale Nem para a Mídia Para ninguém Eu vim para casa Depois que A barragem jogou A minha casa No chão A minha E das minhas duas filhas Aí eu vim para um lugar Minha filha foi para o outro Tudo Tudo Documento Carro O meu trailer Tudo Ferramentas Do meu marido Trabalhar Porque ele é pedreiro Nossa mãe O modo De não De ficar De viver De dormir Tudo mudou Tinha pé de fruta Lá Minhas coisas Estão lá Móveis Está tudo lá Não tem como tirar A única coisa que tem É muita tristeza Muitos colegas nossos Que Que morreu Conhecida Minha de Brumadinho Ela tinha votado De licença Naquele dia Licença De maternidade Ela deixou o nenenzinho Novinho Ela votou De licença Aconteceu a tragédia Ela morreu Ah Sair daqui Eu não quero não Aí Para esses Babeloruzantes Afora Que a sua velaiada Braba Nem Aqui Todo mundo É amigo Todo mundo É conhecido Nem Também Eu gosto Gosto E não gosto Do que Eu gosto De ficar aqui Porque você pode me De janela aberta Né Eu gosto De morar lá em Belo Horizonte Não pode me De janela aberta Se tivesse Trabalhado mais Tivesse mais Atenção Pensado Nossa Isso aqui Se estourar É Projudicar pessoas Vidas em risco Mas Infelizmente A Vale Só pensa em dinheiro A Vale Usa uma lógica Que é a lógica Que o poder econômico Controla O poder político Então a Vale É uma grande financiadora De campanha No Brasil E toda a sua Rede De empresas Coligadas Que financiam Candidatos E depois Cobram a sua fatura Um projeto De lei É que garante O direito Dos atingidos Por barragens Em todo o estado Que até hoje Não tem um marco legal No estado De garantia de direitos E outro projeto É o projeto Que garante Segurança Das barragens Que proíbe Barragens A montante Inclusive Que pede Desativar As barragens Que apresentam Risco Nesse momento E Isso Não Passou O lobby Da Vale É muito forte E também É forte No judiciário Então eles Conseguiram Até agora Paralisar Todo o procedimento Do judiciário Dizendo que As provas Foram alcançadas Ilegalmente De forma ilícita E pararam O processo Elas cometeram Crime Crime comprovado Com e-mails Eles sabiam Que poderia romper Preferiram continuar Para manter O lucro Da Samar Então a primeira Constatação Foi essa E nós Reforçamos O indiciamento De 22 pessoas Até agora Ninguém punido Pelo mesmo motivo Que os projetos de lei Não foram provados Aqui Nem no Congresso Nacional É o poder político E econômico Que as mineradoras Têm É preciso falar Sobre isso Porque se não Parece que é um Um ser Um agente Uma empresa qualquer Que comete um crime E vai ser punida Não Nós estamos falando De um forte poder econômico Um forte poder político Das mineradoras Em aliança Com a federação Das indústrias Esse forte poder econômico Ele vai ter ramificações Em vários poderes Do estado Então nós estamos falando Em ramificações No poder executivo Nós estamos falando No poder legislativo Como também No judiciário É um poder econômico Que coloca os municípios Dependentes Da mineração Então o município Ele não consegue Ter uma diversificação Da sua economia Parte significativa Da classe trabalhadora Daquele município Daquela região Fica vinculada À mineradora E nós vamos propor Uma CPMI Estamos colhendo assinatura Porque ela é bem mais forte A CPMI É Congresso É Senado e Câmara Quando você faz a CPMI É para assuntos De grande promoção nacional Porque ela tem mais força O resultado dela É Senado e Câmara Junto com o projeto de lei Com o indiciamento Quero pedir a vocês parlamentares Que aqui presentes Que façam justiça Que não fique do lado da Vale Pois o Congresso Deve ser representado Para o povo Não deixe Acontecer com Brumadinho O que aconteceu Com Mariana Não permitiremos Descaso E violência Em relação aos atingidos Pois Há três anos Estão sem direitos E isso é um descaso Com o povo Na horta Onde eu vivi E criei meus filhos Há 20 anos Foram encontrados 32 corpos Esse lugar Que era abençoado Hoje é um cemitério De inocentes E ninguém está preso Depois do crime De Mariana Que praticamente Matou o Rio Doce Então a Vale É criminosa E é impressionante Como o presidente Da Vale Continua como estrela De cinema Falando nas televisões Como se fosse um artista Sobre o que ele fará A partir de agora Esse sujeito Esse sim Já devia estar preso Preventivamente Para não apagar As provas do crime Que a Vale cometeu A Vale é uma É uma empresa Extraordinária Eu me juntei a ela Há pouco tempo Mas eu dou O meu testemunho Que é uma das melhores Se não a melhor empresa Que eu jamais conheci Na minha vida E é uma joia brasileira Que não pode ser Condenada Por um acidente Que aconteceu Numa das suas barragens O maior que tenha sido A sua tragédia Um ano Depois Do crime Lá Da Samarco Ela estava Assim Valadares Essa água Aqui É a água Retirada Em Paracatu De baixo Que é um distrito Que é um distrito Seis meses Depois Do rompimento Da barragem O IGAM soltou Um relatório Dizendo que teria 21 Umas 21 Vezes Metais A mais Na água Então Para pessoas Ou para municípios Que dependem da captação Da água Que são quatro É Paropeba Parade Minas Caetanópolis E Betim E além daqueles Que dependem Direta ou indiretamente Dessa água Que são os pequenos Produtores Que moram Na região Nos pescadores Nos ribeirinhos Então o impacto Na bacia De contaminação Da água Ele é muito grande E a bacia Paropeba Ela encontra Com a bacia São Francisco Em Três Marias Que também É uma Contaminação De uma bacia Grande Que banha Seis estados Do Brasil Então ou seja Nós temos Uma contaminação Na bacia Do Rio Doce Bacia Paropeba Bacia São Francisco Então isso É de um É incalculável Os prejuízos Ambientais Sociais E humanos Com esse crime Esse massacre Da Vale Eu estava por aqui mesmo Estava na casa De um colega meu Que eu vi A reportagem Para vir aqui Eu só suspendi Meu trem ali Depois eu tirei o motor Aqui eu fico Travessando o pessoal Porque o meu jeito De ganhar o dinheiro É atravessando o pessoal Fui pescando Agora acabou tudo Agora Depois de cedo Não atravessei mais ninguém Não pesquei também Não tem condição Aqui é pial Para o matã Dourado Surubim Tudo que tinha aqui Aqui eu levantava cedo Pessoal Já telefonava para mim Para os que iam atravessar E eu atravessava Para o lado de lá Para pescar Isso aí Isso tinha que ter Vai fiscalização Não é só Porque aconteceu Há três anos Lá em Mariana Agora acontece aqui Tivesse fiscalizado direitinho Não tinha acontecido De novo aqui Vai acabar com tudo Não é só Agora não Do Rio Um povo que tem dinheiro Igual eles Devia estar tirando Fazendo isso Aquela Como se diz A seco Que fala Não era fazer Daquele jeito Mas eles Como é mais barato Para ganhar mais E mais dinheiro Não está nem aí Para a vida de ninguém Então Para a gente Que vive Pode dizer Dele É Vendendo minhoca É peixe que pega E a gente vende Então acabou Acabou Mas acabou com tudo Além de acabar Lá Onde aconteceu Para cá Para baixo também Tudo É É É É É a fonte de renda Fonte de lazer Onde o pessoal Vem pescar Vem com suas famílias Passa aqui Semana inteira Final de semana E hoje Isso acabou Desde que aconteceu isso Não tem mais Esse movimento Deixou de existir E a notícia Chega em primeira mão A eles E eles próprios Ligando Falaram A gente não pode mais Ir pescar Porque Está proibido Até o contato Com a água E principalmente A péssica Se não voltar A normalidade Do faropé Vai ficar inviável O comércio Chega a um ponto Que tem que fechar Eu tenho 92 canteiros Que está prontinho Preparadinho E estou parado Eu não tenho água O MST Chegou aqui em 1999 2 de julho De 99 E na verdade Até hoje Não recebemos Nada Nada De beneficiamento Ainda As terras Não foram parceladas Ainda Então tem um anteprojeto Mas não foram divididos Feita a parcela Que foi a topografia De lotes Então estamos nessa luta E até hoje Ainda Eu trabalho com alguns legumes Também Que é a cenoura Beterraba Então é a minha produção A minha grande parte De coisa é essa É a hortaliça E eu fui afetado Nessa questão Então eu não tenho água Para poder dar continuidade Ao meu trabalho De hortifruti grangeiro Se eu não tiver Uma segunda alternativa Eu Infelizmente Eu vou ter que parar E até agora Não temos resposta De De nada De projeto De nada A única coisa Que eles fizeram Foi até mesmo Proibir Do gado Que na verdade Nós temos em torno Dentro da fazenda Deve ter por alto Mais ou menos Não é uma contagem certa Mas eu calculo Que de 150 cabeças De animais O assentamento tem Que faz uso Dessa água Esse trem da Vale Que está vindo aí Ele expou A produção De Goiás Da região Para cá toda E desce Para o Espírito Santo O porto de Espírito Santo Para exportação É preciso Urgente repensar O modelo De privatização Que levou A esse caos Que está instalado Em nosso país E nós pensar De fato Uma outra lógica Um outro projeto Que garanta Soberania Dos nossos povos Dos nossos territórios Do nosso povo brasileiro E não essa lógica E não essa lógica Das mortes A lógica Da ganância A lógica Da trapaça A lógica Da falcatrua Nesses grandes projetos De mineração E barragem no Brasil E nós temos Centenas de mortos Que nós precisamos Dar respostas Eu espero que Isso sirva De lembrança Permanente Porque dessas centenas Várias famílias Talvez não conseguirão Enterrar seus mortos Isso não dá para esquecer Isso não dá para tratar Como algo normal No processo Eu quero meu filho De volta Do jeito que ele estiver Ou vivo ou morto Eu quero ele Porque o filho é meu Eu trabalhei Para criar ele Foi eu que fiz ele Não foi ele que fez eu não Eu queria morrer No lugar dele Eu queria que ele me enterrasse Não eu enterrar ele não Ele não foi feito para isso Ele foi feito para Quando eu tiver Mais Da morte Vim me buscar Para ele me enterrar Não era eu enterrar ele Agora procura Se o presidente Da Vale Queria que o filho dele Estivesse ali dentro A esposa dele Estivesse lá dentro O sobrinho dele Estivesse lá dentro Olha se ele colocou Lá para morrer Não, ele matou O filho dos outros É um grande Não, ele matou É um grande E um grande